Agora sai daqui você também, cara, é esse robôzinho aqui, ó, a cabeça dele tá brilhando E aí, fala aí galera, aqui é o Karudis trazendo mais um vídeo e mais uma vez de Fallout 4 Só que dessa vez, eu tô aqui numa localização secreta do jogo, nesse 35 corte, ou corte 35 Pra pegar aqui a melhor armadura, a armadura potente que o jogo pode nos oferecer Como é uma localidade secreta, eu vou mostrar aqui no mapinha onde que ela fica Esse triângulo bonito aqui sou eu, então ela fica exatamente aqui onde eu estou Aqui, ó, é a casa de... é a torre de casa personalizada, ou custom, não sei das quantas se a tua versão for americana Então aqui tá Good Neighbor, ela tá bem perto de Good Neighbor, entre Good Neighbor e essa torre de casa personalizada Um pouquinho pra cima da Sunrock, então ela fica mais ou menos, ó, no meio do mapa Um pouquinho mais pro meio não, né? Fica mais pra sudoeste do mapa, cara Centro-sudoeste, se é que existe essa... essa porra de... de localização Então, só pra vocês se situarem, Good Neighbor Aqui é... e aqui é a casa personalizada E é aqui onde você tem que vir Ele não vai aparecer no mapa, mas é exatamente aqui que você tem que vir E chegando aqui você vai encontrar essa 35 corte E eu já vou avisando, vem pesado, vem com muita... com muito armamento Vem com cara forte, eu tô com paladino dense que ele é porreta E você vai precisar disso, então vamos entrar Antes de tudo, é... só uma dica bem importante Porque se você quiser... ter sucesso aqui nessa... pra pegar essa armadura Ele foi destruído? Ah, acho que ele tá desativado Se você quiser sucesso pra pegar essa armadura aqui É... venha no nível acima do 28, tá? Se não, ela não vai... se não, a armadura não vai aparecer pra você Caralho, mano, mesmo com essa metranca aqui tá difícil Deixa eu trocar de arma Aqui eu tenho uma arma que dá mais dano que essa daqui Então venha com... com nível acima do 28 Se você quiser ter sucesso aqui pra... Ah não, aqui é só do cofre Esse terminalzinho aqui só vai abrir esse cofre aqui Que você vai pegar algumas coisas E não é isso que eu quero mostrar aqui pra vocês Eu quero ir direto lá pra... pra pegar a armadura O que que você... o que que tem aqui? Agora... agora eles são ativados Cadê você? Ah, o paladino já destruiu Então, lembrando Venha com nível acima de 28 Se não, a X01 não vai aparecer Vai aparecer até 60 ou até 45 E não é isso que a gente quer A gente quer a armadura potente A melhor armadura potente completa do jogo E mais um lembrete aí Se você não costuma ler as descrições dos nossos vídeos Os caras aqui do Calivex e do Canto do Cadudos É... comecem a ler, cara Porque se vocês voltarem alguns vídeos atrás Eu não vou falar qual Tem um código de um jogo completo na Steam, cara Então vão lá Vasculhem as descrições dos vídeos antigos Desde a nossa junção, né Isso é uma coisa bem clara A partir da nossa junção Vasculhem as descrições Que vocês vão encontrar um código de um jogo completo na Steam Então, vocês viram Não tem segredo, cara É só pegar o elevador Vir aqui no topo deste prédio Aqui em cima Aparentemente parece bem tranquilão Bem pacato Mas... Tomem cuidado Porque, ó A armadura vai estar aqui, tá? Essa daqui é a X01 Mas vocês podem ver que já tem... Ah, ele aqui, ó Sai, pula Deixa eu usar sanguinho, senão... Ah... Sai de mim Essa arma tira muito mais dano dos robôs Do que aquela... Do que aquela outra lá Agora sai daqui você também, cara É esse robôzinho aqui, ó A cabeça dele tá brilhando Ele solta esse super laser beam aí, mano Que fala pra você, cara Se pega, não sei se tá fudido Vai, sai daqui, capeta Essa arma que eu tô aqui, cara Tá muito overpower Você consegue ela, cara Eu não lembro, velho Acho que eu... Acho que eu ganhei ela quando entrei no... Pro Minutes Man Então... Basicamente é isso Vocês vão ter esses dois robôzinhos aqui pra... Pra destruir Aí matando ele Vocês vem aqui, ó Aperta este botãozinho Corre pra este lado Aperta este outro botãozinho Não precisa ser nessa ordem Pode ser na ordem que vocês quiserem E por mais que a aparência da armadura Seja a T-45 Pode ver que ela tá Exatamente igual a T-45 Mas aqui na minha descrição Ela tá como X-01 Mark III Por que que eu peguei a X-01 Mark III? Porque o meu nível É... Cadê meu nível? Cadê meu nível? Cadê meu nível? Meu nível 49 Então... Quanto maior o nível Que você tiver Maior... Mais chances tem De você pegar uma armadura aí Um pouquinho mais completa Então... Eu vou entrar nela Só pra vocês verem Como vai alterar A forma Ah... Ela vai ficar... Ela já vai alterar Ó Quer ver? Vai... Opa! Vocês viram mais ou menos Ali no rápido flash Que a armadura foi alterada Aqui, ó Esta belezinha É a X-01 É armadura poderosa Ou armadura potente Ou power armor Mais foda do jogo Vocês não tem que ter medo dela Como vocês podem ver Eu tô aqui no topo do prédio, cara E... Eu vou tentar fazer uma coisa Vamos pular pra cá Vocês podem pular até a altura Que vocês quiserem, meus irmãos Meus irmãos Que... A armadura segura a bronca Que aqui... Eu não consigo Nunca vim pra cá, cara Mas deve ter... Deve ter uma boa área Pra dar uma explorada Ó, pão cofre aqui, ó Vamos ver O que tem nesse cofre Porque eu também nunca vim nele Ó, de primeira Puta! Tava muito bom pra ser verdade, né? Vai! Mais uma tentativa Aí... Vamos ver se tem alguma coisa Que presta aqui, né? Ah, só tem dinheiro Dinheiro e cartucho Beleza Então, é isso aí, galera Foi um videozinho rápido Só pra mostrar pra vocês Onde pegar essa... Belezinha aqui Dessa armadura potente É uma área secreta É só seguir as... As minhas diretrizes aí As direções Que... Vocês vão conseguir Pegar ela sem problema nenhum Então é isso aí, galera Caduce vai ficando por aqui E já tem uma torreta Pra gente detonar Que... Você... Ó, vem vindo o que Aqui, tá vindo ali Ah, é um Bremen Ele não... Não tem risco nenhum Mas... Atirador tenente Beleza Vamos... Vamos... Vamos deixar essa batalha Pra depois A gente se vê Num próximo video E lembre-se Vão nas descrições Que... Vocês não vão se arrepender Galera Vai ter códigos de jogos Completos aí na Steam Aquele lá só foi o primeiro Pode ser que Venha mais por aí Tá bom? Então, um forte abraço A todos vocês E... Até mais! É isso... Tchau 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 Tchau